Uma campanha que está acontecendo não só na nossa cidade, mas já em todo o país para ajudar o pequeno Bruninho. O Bruninho que nasceu com mielo, fez a cirurgia de reparação e agora busca o tratamento para reparar as sequelas do mielo. Então uma das ações que está acontecendo na cidade é um bazar beneficente que acontece na data de amanhã, dia 27, aqui no pátio do Posto Modelo. E nós estamos aqui com o Bruno Barbosa, que é um dos organizadores desse bazar. E ele vai passar para a gente, já como está a organização, a gente já vê que está sendo tudo montado aqui, né Bruno? Ontem também vocês fizeram um vídeo que deu uma repercussão muito boa e a arrecadação continua aumentando cada dia a mais para ajudar o Bruninho. Isso, Gislaine. A gente reforça esse pedido, né? Venham ao bazar, façam as suas compras, sejam abençoados e abençoem o Bruninho, a família dele. O vídeo que a gente fez ontem foi mais com o intuito de mostrar que é uma pessoa daqui da cidade, né? Porque a gente recebe muitos pedidos de ajuda, a gente não sabe se a pessoa realmente existe, né? Hoje tem muitas pessoas que usam desse recurso para obter dinheiro de forma ilícita, infelizmente. Então a gente fez o vídeo com mais com esse intuito, de mostrar que é um menino aqui de Rolim de Moura, mora aqui pertinho, na Avenida Norte do Sul mesmo. A família realmente necessita desse valor, que é um valor alto para qualquer pessoa, né? R$ 95 mil para iniciar o tratamento, que acontece, o lugar mais próximo é o Paraguai, né? Que aceita esse tratamento. Para aquelas pessoas que têm dúvidas sobre isso, ah, mas se ele buscasse na justiça, né? Ele não tem essa possibilidade porque nenhum médico no Brasil prescreve esse tratamento com células-tronco adultas. Somente fora do Brasil, o país mais próximo, o Paraguai. Então não haveria possibilidade sem haver uma prescrição médica. Então o nosso desejo, o desejo do nosso coração é que seja também o desejo do seu coração, né? Tem um Pix que a gente tem que compartilhar nas redes sociais, você pode fazer a sua doação de qualquer valor para abençoar o Bruninho, o Patrick e a Lorena, que são seus pais. E o bazar acontece amanhã, a partir das 8 horas da manhã até as 18 horas, estaremos aqui o dia todo comercializando roupas, calçados, itens domésticos, uma variedade de itens para que você possa vir, ser abençoado comprando coisas de excelente qualidade num preço bem em conta, e abençoar a família do Bruninho para que eles consigam fazer esse tratamento. Para quem quiser estar participando do bazar, de que forma vai acontecer os pagamentos, Bruno? Então, os pagamentos podem ser dinheiro, pode ser cartão e pode ser Pix, né? Que são as maneiras mais fáceis da pessoa vir e poder participar. Então não tem impedimento. Ah, mas eu não tenho dinheiro em mão, só tenho na conta. Passa o cartão. Ah, mas eu não estou, estou sem o cartão. Faz um Pix e está tudo certo. E as pessoas poderão vir aqui e escolher as peças, tem preços acessíveis, né? E tem para todos os tamanhos, todos os gostos, a partir das 8 horas da manhã no Pátio do Posto Modelo. Isso, perfeito. O valor é a partir de R$ 2,00. Exatamente isso. Tem peças a partir de R$ 2,00. A partir das 8 horas da manhã estaremos aqui, a gente vai vir um pouquinho mais cedo, é óbvio, né? Umas 6 horas da manhã para organizar as araras, o espaço todo. Mas a partir das 8, aberto para você vir nos visitar. Peças de 2, de 5, 10, 15, muitas opções de tamanho, cores, masculino, feminino, infantil, calçados também de todas as anumerações. Então, imperdível amanhã. É uma oportunidade ímpar, singular, de você adquirir algo para você e ainda assim abençoar a família. Todo o valor que será arrecadado vai ser revertido para o Bruninho. Nada ficará para outra instituição ou para vocês. É tudo para o tratamento da criança. 100%. 100% do valor arrecadado será passado para a família, para custear as despesas do Bruninho. E a ideia é que a gente continue fazendo ações, né? Porque até essa semana eles tinham conseguido 33 mil reais com as doações, o Pix, a vaquinha. E aí eles precisam para iniciar o tratamento de 95 mil reais. Então, se você que é um empresário, que tem uma condição maior, essa é uma oportunidade que Deus te concede de poder abençoar. Talvez muitos gostariam de fazer e não podem, não tem essa oportunidade. Se você tem essa possibilidade, faça isso e tenha certeza. Deus vai te honrar, Deus vai te retribuir, Deus vai te dar em dobro, em triplo, 5 vezes mais como só Ele, que é Deus, pode fazer.